Fala pessoal, tudo na paz? A nossa natureza pode ser assustadoramente incrível às vezes, não é mesmo? A todo instante nos deparamos com notícias que, por vezes, parecem irreal, e simplesmente não conseguimos entender de onde aquilo saiu. Logo, no vídeo de hoje, falaremos de descobertas feitas num mundo que foram causadas pela natureza, além de algumas causadas cruelmente pela própria humanidade. Descobertas totalmente diferentes e que assustaram a todos ao serem reveladas. Quer saber mais? Pois se ajeite na cadeira então, e bora conhecer algo que a natureza até então estava escondendo de todos nós. Garra monstruosa Começamos com uma história envolvendo um ser extinto na Nova Zelândia. Em 1839, um grupo de exploradores encontraram nas cavernas do Monte Owen uma garra gigante e totalmente preservada que lembra muito bem uma garra de algum réptil imponente. Depois de vários estudos, foi comprovado que a tal garra pertenceu ao chamado moa, uma espécie de ave endêmica da própria Nova Zelândia, que havia sido extinta há pelo menos 3 mil anos. Moa foi uma ave que não voa, lembrando fisicamente um pouco os avestruzes de hoje em dia. Além disso, esses pássaros foram uma das maiores espécies de aves do planeta, com alguns chegando a medir incríveis 3 metros de altura. Imagina ver uma dessas na sua frente. Vampiros poloneses Me diz aí, vocês acreditam em vampiros? Pois saibam que recentemente foram encontrados na Polônia esqueletos de cabeças humanas enterradas com foices e rochas em seus queixos. Mas aí você se pergunta, qual o motivo disso e o que isso tem a ver com vampiros? Pois segundo especialistas, tais atos eram feitos como precauções para evitarem que os mortos ressuscitassem como vampiros. Segundo as lendas daquela época, acreditava-se que os mortos pudessem retornar para atazanar a vida de seus familiares e amigos, sugando todo o sangue deles. Que loucura, não? Após a descoberta desses fósseis na Polônia, cientistas ainda puderam comprovar que eles não haviam morrido por efeito de nenhum trauma, mas sim de uma possível epidemia, como a cólera. Peixe sereia na Tailândia Recentemente foi postada uma imagem na internet que chocou os internautas. Aparentemente um pescador da Tailândia havia pescado um peixe gigante e extremamente assustador. O peixe lembrava muito uma sereia, sendo a parte de cima como um peixe, enquanto a parte de baixo exatamente como as das sereias vistas nos filmes. Pela foto tirada, a forma corporal, como o tórax e os braços de tal criatura, são exatamente da mesma forma que um corpo humano, o que levanta mais dúvidas ainda sobre a origem da criatura. Por enquanto, os cientistas ainda não conseguiram revelar a origem de tal ser, assim como a veracidade da foto. Logo fica o questionamento sobre o que seria essa tal criatura e como ela foi parar na rede de um pescador qualquer da Tailândia. Caixões para miniaturas Em 1836, três garotos brincavam em uma colina da Escócia chamada Arthur's City, Vasculhando à procura de tocas de coelhos, eles acabaram encontrando minúsculos caixões que mediam cerca de 7 a 10 centímetros cada. Para piorar, dentro de cada caixão havia pequenas bonecas de madeira que aparentemente representavam seres humanos. Muitos na época ficaram horrorizados, acreditando que tais caixões haviam sido enterrados como forma de algum ritual satânico. Inclusive, os jornais da época chegaram a alertar as pessoas, dizendo que aquilo havia sido feito com base em bruxaria. Porém, nada foi devidamente confirmado e comprovado. Alguns especialistas ainda chegaram a sugerir que aquilo nada mais eram do que soldados de brinquedos, embora ninguém até hoje soubesse o motivo de terem sido enterrados. E você, o que acredita ser isso? Criança sacrificada Temos aqui uma das mais terríveis descobertas feitas acidentalmente por alpinistas que escalavam a região do Acongagua, situado na Argentina. Em 1985, tais alpinistas encontraram nada menos do que uma múmia de uma criança morta com aparentemente seus 7 anos. Confirmando ser o esqueleto de um menino, a criança, segundo estudos, havia sido morta cerca de 500 anos atrás. Ao que tudo indica, o motivo de sua morte teria sido causado por um cruel sacrifício, do qual ele havia sido vítima. Um ritual de nome Capacocha, feito na época dos Incas, seria o motivo de terem sacrificado o pobre garoto. Tal ritual extremamente cruel lembrava muito algo que já vimos em filmes, como Jogos Vorazes. Sendo que crianças moradoras das regiões rurais eram escolhidas como tributos e levadas até a cidade de Cusco, onde eram drogadas e colocadas para serem mortas de forma totalmente expostas. Quanta crueldade, não é mesmo? Lago Sanguíneo de Animais Petrificados Tanzânia, país da África Ocidental, é conhecida por suas vastas áreas selvagens com animais de grandes portes, como leões e elefantes. Além disso, sua grande quantidade de água em mares gigantes abriu um leque para possíveis descobertas subterrâneas e aquáticas. Porém, uma descoberta feita e que hoje serve de atração e de estudo para cientistas mais dedicados, se trata do chamado Lago Natron. O que esse lago teria de diferencial? Acontece que esse é simplesmente um lago que fica com a cor vermelha sangue, devido às algas que crescem nele e que podem atingir até 120 graus de temperatura. De acordo com especialistas, esse lago tem um pH tão alto que chega a ser comparado com a amônia, um composto químico forte usado principalmente para limpeza. Tais especialistas ainda garantem que o lago é tão forte que pode queimar a pele e os olhos de animais que não estiverem adaptados a ele, sendo um lago onde poucas criaturas conseguem viver, já que possui uma temperatura altíssima. Além disso, os corpos dos animais que morrem nesse lago são mumificados pela água, onde inclusive pessoas já chegaram até ver carcaças não apodrecidas de pássaros e morcegos que morreram ao entrar em contato com o lago em questão. Cachoeira de Sangue Temos aqui algo bastante parecido com o lago sanguíneo da Tanzânia. A cachoeira de sangue é uma pequena queda d'água enferrujada situada na Antártica, tendo uma cor avermelhada que também lembra muito sangue. Intrigando a todos há muito tempo, alguns cientistas americanos acabaram indo atrás de sua origem, descobrindo que tal fenômeno da natureza vem na verdade de um reservatório de água super salgada e bastante antiga, ficando embaixo da geleira há mais de um milhão de anos. O resultado da coloração se dá pela oxidação do ferro presente na composição da água. E intriga os cientistas principalmente pelo fato dela se manter líquida mesmo nas gélidas temperaturas do Polo Sul. Cobra-rei gigante Outra criatura assustadora descoberta na Tailândia recentemente foi uma cobra-rei com seus terríveis 4 metros de comprimento. Pesando 15 quilos, ela foi capturada em um esgoto, tendo que ser resgatada por um grupo profissional, o qual revelaram que essa foi um dos maiores répteis que eles já capturaram. Demorando cerca de uma hora no resgate, o grupo composto por pelo menos 5 rapazes, embora extremamente profissionais, tiveram dificuldades em resgatá-la, já que a cobra se debatia bastante na água, tentando voltar para o cano de onde ela havia saído. Logo depois de resgatado, o animal foi solto na natureza, ainda assim deixando todos os moradores daquela região extremamente assustados, com tamanha descoberta no meio de uma cidade tão movimentada. Árvore de ossos No ano de 2015, uma árvore de 215 anos de idade despencou durante uma tempestade forte em uma cidade da Irlanda. O que os moradores daquela região não imaginavam seria o fato de que entrelaçados as raízes da árvore, havia vários ossos que aparentemente seriam humanos. A história ficou mais interessante e mais macabra ainda, uma vez que arqueólogos descobriram que tais ossos pertenceram a um garoto morto, entre 1030 a 1200. Com toda a tecnologia a nosso favor, ainda foram descobertos que a costela do menino, assim como as suas mãos, possuíam marcas de faca, sugerindo que sua morte ocorrera de forma brutal e violenta. Esqueleto de um cão assustador O penúltimo tópico da nossa lista traz algo não só perturbador, mas também que nos faz questionar até onde o azar e a sorte estão ligadas diretamente à nossa natureza. O castanheiro é uma árvore encontrada frequentemente em todo o leste dos Estados Unidos. Tal árvore é conhecida por suas cascas brancas e prateadas, porém, uma em especial se tornou centro das atenções de uma região norte-americana em 1980, uma vez que sua casca era escura e um tanto quanto velha. Após um grupo de madeireiros cortarem a parte superior da árvore, eles acabaram encontrando algo no mínimo assustador. Uma espécie de cachorro gigante mumificado com seus dentes à amostra. A pergunta que não iria calar era, o que diabos um cachorro estaria fazendo dentro de uma castanheira? Seria algum tipo de ritual ou até mesmo seria uma árvore que engolia animais? A verdade é que, pelo menos dessa vez, a culpa não foi propriamente da natureza, mas sim do azar que o pobre cãozinho teve. Ao que tudo indica, o tal cão, que mais tarde revelaram como um cão de caça, escalou a parte inferior da árvore nos anos 60 e acabou ficando preso na cobertura da árvore, que mais tarde se fecharia. Pelo fato de as castanheiras produzirem naturalmente uma substância que remove a umidade e impede que peles se apodreçam, o pobre cão acabou por ficar intacto ali mesmo, o que resolveria a questão levantada pelas pessoas sobre a pele do animal ter ficado tanto tempo ali sem se decompor. Finalizamos com mais uma criatura assustadora encontrada na Tailândia. Dessa vez, a tal criatura aparentemente nasceu de uma pequena aldeia situada em High Rock. Talvez pela sua deformidade, a criatura não sobreviveu ao seu nascimento, morrendo logo em seguida. Porém, o que chamou a atenção daquele povoado foi justamente o seu formato extremamente estranho e fora do normal. Com um corpo de búfalo, mas uma cabeça de crocodilo, os moradores logo começaram a criar teorias sobre sua origem, assim como o motivo do estranho animal ter nascido e aparecido justamente ali naquela comunidade. Segundo os próprios moradores, aquilo poderia ser um sinal de boa sorte para eles. Ainda assim, o que podemos dizer sobre essa criatura é que ela nada mais é do que um animal com anomalia e que provavelmente sofreu uma mutação antes de seu nascimento, nos provando que a natureza pode ser bastante curiosa e muito inventiva às vezes. Mas sério, o que mais assustador podemos achar na Tailândia, hein? Esperamos que tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso, galera. Fui! Fui!